Oi, eu sou o Léo. Eu sou o Maurício. Dona Maurissuda. Gente, como o título já tá falando aqui, vale a pena em 2020, 2021, né gente, 2022, ter esse telefone? Gente, a resposta é com certeza. Eu acho que tá verdade. Agora é que vale a pena. Agora é que vale a pena. Porque assim, é chugadeiruda, né gente, a pessoa que tava com o iPhone XR, né, endoidou fogo no cu. Tava com o iPhone 8, teve o iPhone 8, depois pulou para o iPhone XR, usou no total um ano e meio de iOS, né gente. Aí a pessoa agora com 300M no mapa resolveu mudar de telefone. Para de ficar me detonando. Sim, a realidade, né. Então resolveu mudar de telefone e agora a pessoa... Gente, não é bem assim. Eu resolvi trocar por quê? Porque eu não iria pagar 6 mil reais pra eu ter um celular AMOLED. Sim, um telefone com aquela AMOLED. Que na verdade nem o iPhone tem tela AMOLED, né, é só LED. Enfim. E aí, gente, a pessoa resolveu pegar esse S10 e assim, eu como sempre, né gente, não acho assim tão interessante. A pessoa tá saindo de uma iOS pra uma androida, né. Só que eu achei essa aquisição de chugadeira muitíssimo interessante. Porque eu já mexi nesse telefone horrores, ele também mexeu. E a gente parando pra analisar, eu achei que foi uma compra muito interessante. Porque assim, todo mundo sabe que os telefones da Samsung e outras marcas também, mas Samsung parece até que isso é mais forte. O telefone lança hoje com um mês, parece que já tira uns 2 mil conto do valor do telefone. Gente, eu achei isso muito sem noção. Eles têm uma depreciação muito, muito, muito alta. E o S10 é um telefone de 2019, que é um celular lindo, maravilhoso, perfeito, incrível. E que era muito caro, né, não sei, não me lembro. 4 mil e pouco, alguma coisa assim. Então, nessa faixa de valor. E acabou abaixando agora. Agora você acha ele pra vender de 3 mil, né, 3 mil e pouco. 2 mil e pouco. 3 mil e pouco, né, 3 mil e pouco. 4 mil e pouco, alguma coisa assim. Que tivesse uma tela melhor, que tivesse um modo noturno, que tivesse algumas frescuragens. Que a Apple cobra, assim, simplesmente uns 3, 4 mil a mais pra você ter essas bobeiras, né. E aí, né, gente, ele acabou optando por isso. E eu tô, assim, muito chocado. Porque, assim, eu usei Android, o período que eu usei Android foi uns 3 anos. E eu usei Xiaomi, usei aquele OnePlus, né. E eram celulares que, por mais que eu tinha os top de linha da época. Porque quando eu tinha o Xiaomi, eu tinha o melhor que existia na Apple. Quando eu tinha o OnePlus, eu tinha o melhor que existia na época. E eram celulares carinhos também, né. E eu fico chocado o quanto que um Galaxy, agora em 2020, né. A gente tá acabando em 2020, esse vídeo já serve pra 2021 inteiro. Como que um telefone desse consegue, assim, ser muito melhor. Porque, gente, ele é muito perfeito. Eu tô passado, assim, a tela. Não precisa nem falar, né, gente, que a Samsung é a maior fabricante de tela do mundo. Gente, olha isso aqui. Inclusive, quem faz as telas dos... Eu sou maravilhoso, né. Começa, ó. Inclusive, quem faz as telas dos iPhones é a Samsung, né, gente. Então, assim, a tela desse telefone é incrível, é muito perfeita. Gente, eu não sei falar nada. Só tô com o celular na mão. Só tá com o telefone na mão da demonstrativa. Então, assim, gente. A tela é maravilhosa. Tem alguns vídeos aqui, tanto do OnePlus, acho que do Xiaomi, do Mi 6, que eu tinha também na época. Enfim, que eu comento essas pontas, que eu acho muito podre. São vários pontinhos que tem em alguns telefones Android, que são muito podres. E que esse Samsung, eu acho que tá muito de parabéns. Porque, assim, eu acho que a pessoa pagar 3 mil e tanto, 4 mil nesse telefone, meio que não vale pela questão da depreciação, que é muito alta. Mas 1.700 num telefone desse nível, gente, pelo amor de Jesus Cristo. O telefone é muito perfeito, gente. Então, assim, ó. Uma coisa que eu sempre reclamava aqui, que eu ficava passado nos Android, o tanto que é podre, é a questão das filmagens. As fotos, as fotos desses telefones são muito boas, né? Desses telefones todos, é... Esses telefones top de linha, né, gente? Eles são todos boas as fotos, mas as filmagens são podres. E a filmagem desse telefone aqui não perde em praticamente nada pro meu iPhone 11 Pro. E, assim, isso me surpreendeu muito. A pessoa paga 1.700, gente, pelo amor de Jesus Cristo. E, tipo assim, gente, eu queria ele, né, com um branquinho, meio rocheado, como é um furta-cor. Aquele furta-cor. Não consegui. Só consegui o pretinho. Só consegui o preto mesmo. Mas o pretinho também é muito bonito. O preto também é muito bonito. O bonito, assim, que a gente acha desse aparelho é a... Essa câmera. Essa câmera traseira na horizontal, que ela é muito chique, né, gente? E ela fica bem destacada quando ele é numa cor mais clara, né? Mas, né, gente, de graça Deus fez o mundo. Um telefone desse porte, por 1.700 reais, valeu muito a pena. E ele não tem um arranhão, como vocês estão vendo. Perfeito, perfeito. Então, assim, gente, são vários pontos. Tem a questão da câmera, que eu achava ridículo. Tanto que a filmagem nos Androids é podre e desse telefone é perfeito. Não tô falando que esse é o único telefone do mundo que é perfeita a filmagem no Android, não, gente. Eu tô querendo dizer que por esse preço não tem sentido, entendeu? Você comparar uma filmagem dessa com a filmagem do iPhone 11 Pro e ser praticamente a mesma coisa. Na verdade, eu nem senti diferença. Só a selfie dele que eu achei bem podrinha, assim, em comparação com o meu telefone, né? Mas o resto... Então, assim, gente, a outra questão, alto-falante. Os alto-falantes dos Androids que eu usei, horríveis. Esse alto-falante, perfeito, 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 perfeito. Tanto o alto-falante de cima quanto o de baixo, maravilhoso. A qualidade muito boa. O microfone também, as gravações de áudio no WhatsApp, ligação. A qualidade do áudio muito perfeita. Era outra coisa que reclamava muito nos Androids, que eu peguei top de linha. E nele não tem isso. É incrível. E fora os próprios recursos do aparelho em si, né, gente? Algumas bobeirinhas, frescoragemzinhas, que é bom pra gente dar uma distraída na cabeça, ver uma novidade, né, que tem nele e não tem no iPhone, por exemplo, né? Essa vez eu acho que eu não vou ficar tão tediado, tão rápido. É, vai demorar um pouco pra enjoar desse telefone, porque eu achei ele muito perfeito. E bastante coisa diferenciada. Gente, quando recebe notificação, a coisa mais linda, ele acende a tela toda. Ele aproveita... Vamos mandar um SMS pra ele. Gente, ele acende tudo em volta, assim, uma coisa tão charmosa. E, assim, são vários defeitos que o aparelho tem em si, que são... Fica mandando várias mensagens, moço, pra ver se chega aqui. Olha lá, ó. Tá vendo, gente? Olha lá, acendendo. Que lindo. Gente, quando tá com a luz apagada, é mais bonito ainda. Fica lindo, lindo, lindo essa luz correndo em volta. E essa tela AMOLED, por esse telefone ter a tela AMOLED, ele tem vários recursos que aproveitam isso, né? O preto, que é desligado mesmo, aí fica aquela coisa chique, né? Só acendendo os picos e o resto desligado. Também tem aquela... Aquela negocinho do... Do carregamento, né? Que é uma bobeirinha, mas é uma coisa interessante, que ele carrega aqui, né? Tem como você ativar essa função e você encosta. Dá até pra carregar o meu telefone, que... Se o telefone tiver carregamento por indução, você consegue encostar dois telefones e ele passa a carga dele pro outro telefone. Fones de ouvido também. É, fones de ouvido. Coisas que carregam por indução, você consegue transferir a energia daqui pra cá. Nossa, que estranho, virando assim. Parece um telefone com duas telas pretas. Enfim, gente. E aí é isso, né? Assim, tem várias funções. As funções de software mesmo, da Samsung, né? E assim, tá tudo funcionando muito fluido, né? Quando a gente pegou o telefone, a gente pegou o telefone essa semana. Quando a gente pegou o telefone, já tinha atualização. Eu sei que essas atualizações não devem demorar muito tempo pra acontecer. Gente, eu não tô aqui falando que a Samsung é a melhor coisa da vida. Eu, particularmente, nem gosto tanto. Eu só tô surpreso por esse valor, entendeu? Que tá valendo muito a pena. Gente, ele foi considerado a melhor celular do ano passado, né? Não sei. Foi uma coisa assim, uma melhor tela? Não, é sempre os melhores, né? Ele sempre tá entre os melhores. Igual, né? Iphone e tal, e Samsung e tal. Os que lançam no ano sempre são os melhores. E ele era um dos tops de 2019. E sem dúvida, continua sendo um aparelho maravilhoso. Outra coisa que eu amei nesse telefone, que eu morro de inveja, é a questão do peso. Eu amo o telefone leve. E ele é muito, muito, muito leve. Demais. Mesmo com a capa. Gente, o meu parece um tijolo segurando esse iPhone. Ele é muito pesado. Eu não sei o que a Samsung fez aqui, mas ele é muito levinho. Muito. Parece de plástico, de brinquedo. É, e não é, né? Enfim, a construção dele é perfeita. Uma coisa que eu achei muito criativa da Samsung, esse aplicativo da Samsung mesmo. Eu não sei se é uma parceria, não sei se é um aplicativo à parte. Gente, a câmera do aparelho, ela fica aqui, aqui no canto, né? Ela fica sempre aqui no cantinho da tela. Então, existe vários papéis de parede que eles interagem justamente fazendo, como é que se diz? Interação da câmera com o papel de parede. É, fazendo de conta que essa bolinha da câmera é parte do papel de parede. Olha lá, tá vendo? As fases da lua, aí colocou a câmera como sendo uma outra parte. Olha o olhinho do sapo. Como é que é o nome desse sapo, gente? Ai, não sei. Esqueci daquele coisinho. Olha só, gente, olha, você vê que a câmera, ela tá lá, tá vendo? Mas eles fizeram os papéis de parede perfeitos pra ficar uma coisa encaixadinha. E isso é muito criativo, é muito legal, gente. Então, assim, é um telefone que, sem dúvida, gente, tá valendo muito a pena. Eu tô passado. Esse aqui dá pra ver bem direitinho, ó. Esse dá pra ver bem nítido. É o Goku. O Goku não. Que bicho é esse? É o Frieza? É o Goku, é o Goku. Não, não. Ai, meu Deus. É do universo do Goku, mas não é o Goku. Enfim, gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, análise dessas coisas, unboxas, tem milhões ali no YouTube. Gente, só pra constar, é o Goku. Ah, morta. É porque eu achei que era o Frieza que tava jogando esse vídeo. Tinha que dar um zoom. Tinha que dar um zoom. Tinha que dar um zoom. É o Goku morto. É que ele tá lá em cima. Como é que é? É Genkidama? Genkidama? É, Genkidama. Eu esqueci o nome desse trem. Gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, dá um gostei, se inscreve no canal. Gente, comprem, porque o celular é muito bom, tá? Se vocês não têm ou querem mudar. Eu acho que telefone da Samsung, sério, nenhum vale a pena comprar nos lançamentos. Gente, os que lançaram, sei lá, parece um dominó, gente. Eu amei esse S20 Ultra. Eu amei. Só que eu acho que telefone da Samsung, nenhum. E a maioria dessas fabricantes não vale a pena ser comprada no lançamento, porque tem uma depreciação muito alta. O valor acaba assim, ó, meia com coisa de meses, o valor vai lá pra baixo. E iPhone, quem tem iPhone sabe que o telefone fica lá com o mesmo valor, mil anos. Então, isso, né? Agora é que é a hora de comprar esse telefone. Comprei. Gente, eu vendi meu iPhone, comprei celular. Sobrou dinheiro. Horrores. E, tipo assim, ele tá com um telefone de 1700, que se quebrar, é um gasto a menos, né? Agora, quebra o iPhone, né, gente? É, verdade. Vocês estão entendendo, gente? Eu não tô falando que é melhor, tô falando que vale a pena pegar um telefone assim. Custo-benefício. É um custo-benefício muito bom, depois dele já ter lançado, né? Nossa, o valor muito em conta, gente. Tipo assim, o XR é muito bom e tal, mas eu tava me sentindo muito presa. Ele tava incomodado com essas coisas de tela, que esse aqui, a tela é foda, a do XR não é. Gente, nem o 11 tem essa tela. Nem o 11 tem, né? A pessoa, pra ter uma tela OLED, ela tem que comprar o 11 Pro ou essa linha nova dos 12, aqui, o iPhone 12, todos têm as telas OLED, né? Enfim, e que são OLEDs, né, gente? Aqui é AMOLEDs, né? AMOLEDs. Enfim. Morrezinho, velho. Ele agora tá jogando shade pra mim toda hora. Fala assim, ah, o sol tá escuro. Mas aí eu falo com ele, né, gente? Que ele é uma mulher blogueira, eu tinha que ter um telefone de blogueira, porque o telefone de blogueira é a Efronunda, a Efronunda 11. Não é, não é a Efronunda. Com as panelinhas de fogão, as boquinhas de fogão. Mas a minha, tá, ó, é uma chapa, gente. Uma chapa. Uma chapa. É mesmo, uma chapa. É, uma chapa. Só do que eu não sei, né? Enfim, já arrasou, o vídeo já tá grande demais. Eu vendo perucas, tá? Quem precisar de perucas, o link tá na descrição do vídeo. E a gente me siga no Instagram, tá? Segue no Instagram, tá tudo aí embaixo, nas descrições. Tchau. Tchau.